Tô achando tudo muito estranho mesmo. Tá estranho, tá estranho. Impossível. Tanto tempo passou e nada, nenhum sinal. Vou me arrascar sair daqui pra ver o que tá acontecendo. Não, não vai não. Não vai me deixar aqui sozinha, não. Não vou ficar sozinha, não. Vou ver o que tá acontecendo com seguranças. Por que que eles não deram as caras? Tô aqui, eu vou com você. De jeito nenhum. Eu não vou deixar você se arrascar. Amor, fica aí. Aí ninguém vai te ver. Não quero. Não quero ficar sozinha, não. Não quero ficar aqui sozinha. Fica calma. Se aparecer alguém, você atira. Você ouviu o que eu disse? Se não, cara. Tô achando estúmulo, tá arriscado, frio. Vai dar tudo certo. A paura! Para! Não! A paura, a paura, a paura, a paura, a paura. A paura, a paura, a paura. Pegou. Se machucou. Vai embora! Vai embora! Acabou, meu amor. Acabou. Acabou, vou te ajudar. Você tá muito machucado, não tá? O amor acabou. Eles foram embora. Acabou, né? Quem é você? Quem é você? Não pode ser. Sim. Fala. 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 Fala, não. O que foi que você fez, Amor? Amor, não! Não! Não!